Naruto Zumaki é o grande herói da aldeia da folha, o salvador do mundo, o sétimo Hokage, o pai do Boruto da Himawari, entre tantas outras coisas, mas o que a gente quer saber mesmo é ver ele em ação, isso que é maneiro, entre rasengans, rasen shurikens, clone das sombras tudo esse tipo de coisa, a gente fez agora um ranking com todos os poderes do narutérrimo do mais fraco para o mais apelão, qual que você acha que é o mais fraco, qual que você acha que é o mais apelão, vamos ver agora N.A.S. Trumpetino aqui, presta atenção, ao longo do anime né, o naruto porra tem um aumento impressionante de poder e ele vai aprendendo, vai descobrindo novas técnicas, novos juts, novos modos de luta, foi maneiro demais esse tipo o core shonen que a gente gosta né, evolução de personagens, tudo isso está incluído aqui ok até aquele mais apelão de todos que surgiu há pouco tempo, você quer ver qual? então bora começar clone das sombras, é difícil acreditar né, mas sim houve uma época que o naruto era zoado na academia ninja por não conseguir fazer um clone decente, e isso mudou quando ele teve acesso, quando ele conseguiu né, acessar um pergaminho proibido e criou clones para salvar o Iruka sensei, falava no iniciozinho, maneiro demais, maneiro demais, maneiro demais e aí por ter uma reserva de chakra gigantesca né, por conta da sede em churiko né, o naruto consegue criar centenas de clones das sombras e usar esses clones das mais variadas formas possíveis, virou uma marca registrada dele ao longo da série apesar de outros ninjas também usarem esse jutsu jutsu da invocação, o jutsu da invocação no começo era usado só por gente muito experiente tipo o terceiro Hokage, o Orochimaru, o Tsunade, só para você ter noção, a galera desse nível o naruto aprendeu o jutsu com o Jirai, que também orientou ele a fazer um contrato com os sapos do monte Myobuko né o que ele fez, no começo foi meio complicado, o naruto perdia a paciência fácil né, é o jeito dele mas sendo um ninja poderoso como ele é, mesmo sendo jovem né, ele começou logo a invocar a Gamabunta que é o maior e mais forte sapo do monte Myobuko, que se tornou um grande parceiro em batalhas importantes Rasengan! Galera, Rasengan é uma técnica criada pelo quarto Hokage e foi uma técnica que o naruto teve muita dificuldade para aprender mas sim, é realmente muito difícil aprender essa técnica, só o Minato, Kakashi e o Jiraiya sabiam usar esses jutsu antes do Naruto só para você ter noção também do nível, ele é feito concentrando o chakra numa das mãos e fazendo-se movimentar criando uma bola de energia né, bom no começo o Naruto fazia isso com a ajuda de um clone das sombras que mexia essa bola de energia para ele, mas aí ele foi desenvolvendo e criando até novas variantes do Rasengan a gente vai ver inclusive alguns deles agora ok? estilo vento Rasengan, Rasengan em si não é feito com chakra de nenhuma natureza, então quem for usar essa técnica pode colocar o próprio tipo de chakra né, o seu próprio tipo de chakra o do Naruto é de vento, então ele basicamente molda o Rasengan com chakra de vento, isso deixa a técnica bem mais poderosa ela não foi muito usada porque logo ele descobriu outras variantes mais eficazes, como por exemplo as duas próximas que a gente vai ver agora Rasengan Planetário bom, uma variante muito forte é o chamado Rasengan Planetário, também com esse nome né e é uma técnica que o Naruto usou durante a quarta guerra ninja é basicamente um Rasengan gigante, como tinha que ser por causa desse nome né cercado por outros três Rasengan menores e depois os quatro se juntam num só acontece que cada um tem uma rotação diferente, o que torna esse Rasengan Planetário um vórtex de chakras gigante e com um poder gigante de destruição pra você ter uma ideia tá, o Rasengan Planetário destruiu até mesmo os ninjas trazidos de volta pelo Edo Tensei tipo eles eram simplesmente obliterados, era do Tensei você sabe como é né, energia infinita Rasen Shuriken o Rasen Shuriken é uma evolução natural do estilo vento Rasengan porque com essa evolução natural né, o Naruto ele cria uma turbulência de vento ao redor do Rasengan que parecem lâminas de uma Shuriken e podem cortar o alvo a nível molecular, não é pouca coisa ok? tipo vai causar ferimentos que não se curam jamais, são permanentes ok? Lossi não se curam jamais, no começo o próprio Naruto se machucava quando ele usava esse Jutsu mas depois ele ganhou força, ganhou técnica, aprendeu a lançar o Rasen Shuriken pra bem longe lembrando que tanto o Rasengan normal quanto essas variantes também tinham versões menores né que podiam ser bem úteis também modo sábio bom, depois de alguns Jutsu bora agora pro primeiro modo diferenciado que o Naruto conseguiu um modo sábio, com sapos e com Jirai o modo sábio, galera, permite que o Naruto use o chakra da natureza, que é um chakra mais bruto, mas não menos poderoso ele torna o Zori mais forte, mais rápido, melhora os sentidos, melhora tudo várias técnicas ganharam ainda mais força com o modo sábio, que virou também uma marca restrada dele, do Naruto esse modo é muito lembrado pela luta contra o Pain, que foi logo que o Naruto voltou do monte Miyobu modo chakra nove caudas agora a coisa começa a ficar bem apelona, presta atenção né, tá subindo o nível de poder depois de ter uma batalha interna contra a raposa de nove caudas, o Naruto consegue a partir daí usar mais chakra dela nas lutas né, criando assim o modo chakra nove caudas a partir daqui, desse ponto, ele muda, ele fica com aquela aura dourada, atinge um nível de poder superior a de um Kage a velocidade, a força, a durabilidade são gigantescas e ele ainda tem braços e chakra extras que podem ser usados para outras técnicas como por exemplo, Rasengan variados então a partir daqui o Naruto deixa totalmente ser um ninja comum Bomba Bijuu bom, quando o Naruto passou a poder contar com a Kurama como aliado e não mais como inimigo novas técnicas também surgiam, lógico né, Kurama começou a ajudar ele então ele aprendeu a usar a chamada Bomba Bijuu, que é um ataque muito poderoso que é usado por todas as bestas com caudas só que a Kurama é mais poderosa delas, então o negócio é bem apelão é basicamente um Rasengan gigantesco, só que com chakra da nove caudas e com o poder de destruição também gigantesco, lógico e tem também a versãozinha econômica né, menorzinha mas ainda capaz de causar muito estrago, tipo montanhas Modo Bijuu quando o nível do poder do Naruto enquanto Jinchuriki chegou no máximo ele despertou o chamado Modo Bijuu ele é basicamente uma evolução do modo chakra nove caudas e dá para ele tipo mais melhorias físicas e permite ainda para ele uma manifestação gigante do Kurama mais ou menos como se fosse um Suzano esse avatar gigante foi essencial durante a quarta guerra ninja na luta contra o Descouts e até mesmo contra o Sasuke esse é o modo preferido pelo Naruto depois que ele aprende a usar é meio que o super saijin dele, né, para fazer uma comparação com o Dragon Ball Hazen Shuriken da Bomba Bijuu e se o Naruto combinasse as técnicas mais fortes dele, o que aconteceria? é claro que ele já pensou nisso e o resultado foi o Hazen Shuriken da Bomba Bijuu galera, presta atenção, esse Jutsu tem a capacidade de devastar tipo áreas enormes de terra, montanhas, cidades não sobra nada foi essa técnica usada por ele para bater de frente com a flecha da Inda reforçada com o chakra da besta com cauda que o Sasuke usou na luta final contra ele galera, o negócio é apelão demais e só pode ser usado depois que o Naruto ganhou um modo ainda mais forte o modo sábio dos 6 caminhos foi um presente dado pelo próprio sábio dos 6 caminhos o Hagoromo Tsutsuki, para que? para que o Naruto pudesse derrotar o Madara e depois a Kaguya que que é isso, Peter? é uma versão melhorada do modo sábio normal e ultrapassa em muito os modos derivados do chakra do Kurama é realmente um absurdo, tanto que foi só para essas batalhas finais tipo pegar os big boss, além de ficar praticamente invencível em qualquer coisa em tudo o Naruto também ganha as esferas buscadoras da verdade e o poder de basicamente anular ninjutsu se tornando o ninja mais poderoso possível ou perto disso modo Baryon em Boruto Naruto Next Generations o Naruto já virou Hokage já é um adulto mais ou menos responsável mas continua impressionando com o nível de poder para vencer o Ishika Tsutsuki ele ativa o modo Baryon onde o chakra dele e do Kurama se fundem num nível nunca antes visto o Sasuke fica de queixo caído vendo aquilo e é interessante que é tanto poder que não só a vida do Naruto e da Kurama ficam em risco como o Naruto precisa ter um alto nível de concentração durante a luta toda para não perder o controle desse modo só para você ter noção, esse é o máximo que o Naruto chegou até agora e muito, muito poder mesmo mas me diz você agora qual a sua técnica favorita do Naruto ao longo de toda a história de tudo que existe do universo Naruto, conta aqui nos comentários o que eu quero saber e não esquece, se você gostou do vídeo tem que se inscrever, tem que participar tem que vivenciar a experiência nerdística como um todo esse canal não para, é um canhão de informação nerdística para você de animes, de séries, de cinema, de quadrinhos, super heróis o que a gente ama fazer a gente leva para você, mas com você é muito melhor até a próxima galera, fui! Tchau!